Erick TV, pra você, um beijo. Qual o teu nome, senhor? Pedro. Pedro? É. Pedro de quê? Oliveira. Oliveira. O senhor tem quantos anos, senhor? Tem cinquenta. Cinquenta. Olha pra cá, olha pra frente isso. O senhor é casado, é divorciado, é viúva, é o quê? Namora? Casado, namorador. Qual o nome da esposa? Maria. E a filha? Tem filha, né? Qual a tua filha? É Ana. Ana, o senhor nasceu onde? Eu nasci do Pacujá. Pacujá, olha pra cá, olha só, o senhor trabalha, estuda, é aposentado, faz o quê? Trabalho. Trabalho em quê, senhor? Ajudar aqui, servente, empreendedor. Legal, parabéns. Olha pra cá e dá um tchau aí. Tchau.